O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em poça, o secretário nacional de políticas penais e novos conselheiros de política criminal e penitenciária. Repórter Luciana Verdolim, de Brasília, como é que deve ser essa cerimônia para que eles sejam empoçados a partir de agora, Luciana? É isso mesmo, Tiago. Qual que é a expectativa da posse do novo secretário de políticas penais, Rafael Velasco Brandini, e também conselheiros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Douglas de Mello Martins e também Murilo Andrade de Oliveira. Todos os secretários do sistema penitenciário, relativos aos estados, representantes do setor, foram convidados para essa solenidade que acontece nesse momento aqui no Ministério da Justiça. Tem uma reunião, tem a apresentação desses novos secretários, vai ter uma reunião fechada e logo mais o ministro da Justiça, Flávio Dino, concede, inclusive, uma entrevista coletiva para explicar o que vai acontecer, quais são as prioridades, as metas da atual administração para tentar resolver um problema antigo e que tira o sono de praticamente, nos últimos anos, tirou o sono de todos os ministros da Justiça. Segundo aqui, o governo federal, esse encontro é super importante e essa maior interlocução com os estados é prioridade número um aqui do Ministério da Justiça. A gente continua acompanhando e traz daqui a pouco os detalhes dessa coletiva que vai ser concedida pelo ministro Flávio Dino. É, a gente vai continuar acompanhando, inclusive você que nos assiste, são imagens do momento e inclusive com a presença do ministro Flávio Dino. e aos poucos as autoridades vão falando. A Luciana Verdolim continua acompanhando e volta na nossa programação. Até já.